Galerinha, são 11h30 da manhã, estamos aqui próximo a cidade de Suzano, Boa, no São Paulo, no trecho norte do Rodanel, um trecho novo aí que há pouco tempo está circulando. Hoje dia 19 de fevereiro de 2015, uma quinta-feira. Galera, o pessoal está meia sucrinando a cabeça esse negócio de greve de caminhoneiro. Gente, eu não vejo ninguém falar nada desse imposto nenhum, não vejo ninguém comentando nada disso aí. Isso é uma coisa que está na internet, está na mídia, em alguns estados, mas eu não, eu pessoalmente não vi ninguém falando nada sobre isso, sobre greve, sobre paralisação. Eu não vejo falar, vejo na internet, igual vocês estão vendo aí, nessas postagens aí de coisa de caminhão, de frete, essas coisas, eu estou vendo isso. Pra mim, até agora, não vi nada de anormal na entrada e não vi ninguém comentando nada nos postos, pelo menos nessa região que eu estou aqui por enquanto, né? E galera, isso aí afeta a gente indiretamente. Eu sou empregado, eu não pago diesel, eu não procuro frete, eu não... Eu sou empregado, eu trabalho com carteira registrada, recebo salário e comissão diária. É óbvio que afeta, porque afetando o patrão vai afetar o funcionário, evidentemente. Mas, diretamente, no momento, pra mim não está fazendo diferença nenhuma. Eu lamento, aqui em autônomo, ou quem depende de pôr diesel, eu não gasto com pedágio, eu não gasto com diesel, eu não gasto com manutenção do caminhão, eu não gasto nada. Eu sou empregado, o caminhão não é meu. Eu sou funcionário de uma empresa. Então, eu não estou sabendo nada disso aí, depois. Então, a gente, quando é empregado, a gente se submete às determinações e às ordens da empresa, independente de qualquer que seja a situação. Então, fico o esclarecimento aí a vocês aí, que eu não estou por fora disso aí. Porque a gente não procura se inteirar a uma, porque a gente não tem o que fazer. A gente é empregado. Como diz a empresa, o funcionário tem que se adaptar às necessidades da empresa, não a empresa se adaptar às vontades, às necessidades do funcionário. Então, eu sou funcionário, eu sou pago diretamente pelo meu patrão e eu tenho que cumprir as ordens deles e da empresa. Então, independente disso. É claro que a gente apoia tudo que vem de bom para a categoria. Porque, independente de ser autônomo, de ser empregado, se for alguma coisa para mim de bom para a categoria, é ótimo. A gente sempre está dando força. Mas eu não vou ficar publicando na página aí coisa de greve, de greve, de greve, porque eu não sei nada de real disso aí. Eu não estou sabendo de nada. Então, eu não tenho fontes seguras de sair sobre o que está acontecendo, o que não está. Eu não vou publicar, porque assim começa a virar uma manifestação aí na comunidade, negócio de greve, fora PT, fora Dilma, fora não sei quem. Eu não vou ficar publicando esse tipo de coisa, porque a página eu não tenho esse intuito, já falei anteriormente. Mas, eu acho que rode, se for para mim bem, que venha. A gente está aí. Mas, eu não estou sabendo de nada. A princípio, eu estou falando sinceramente. Eu, pelo menos, onde eu paro, onde eu como, não vejo ninguém falando nada a respeito de greve, não conheço nada. Isso aí, a princípio, para mim, estou sabendo a mesma coisa que vocês, só nas redes sociais. Então, está bom, galera? Um abraço para vocês aí. Estamos já quase aqui na rodovia, próxima rodovia da Ayrton Senna já. Estão passando aqui pelos balancinhos aqui do Rodalhão. Vai fazendo assim o caminhão, pulando, olha. Caso essa sementa aí. Então, galera, um abraço aí, até depois. Então, fica explicado aí para vocês, galera. Não estou sabendo nada de greve. Não vi caminhão nem parado. Não vi comentar nenhum posto. Pode ser que algum estado tenha algum foco, alguma coisa, alguma manifestação. Mas eu, pessoalmente, não vi nada. Então, não posso falar de uma coisa que eu não sei. Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom. Até depois.